A barata é ousadia, a barata é ousadia, 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 ousadia Ela brutou, brutou, não queria outra vida Vai fuder, vai fuder, e chapa dona de ousadia Vai fuder, vai fuder, e chapa dona de ousadia Vai fuder, vai fuder, e chapa dona de ousadia Vai me vestir dessa aqui da ousadia, é tão gostosa que tu não vai senti-lo Já esqueci que eu não, esqueci que eu não E na xeré, cara Tô chapa de fã louco, eu tô chapa de fã louco, fora na louca Tô chapa de fã louco, fora na louca, na louca Ela botou com o juízo, não queria outra vez Vai foder com o juízo, fechará pra dona de ousadia Vai foder, vai foder, deixa pra dona de ousadia Ela brotou, não queria outra vida Vai foder, vai foder, deixa pra dona de ousadia Vai foder, vai foder, deixa pra dona de ousadia A parada é ousadia, a parada é ousadia Ela brotou, brotou, não queria outra vida Vai foder, vai foder, deixa pra dona de ousadia Vai foder, vai foder, deixa pra dona de ousadia Eu tô chapado, eu tô chapado, eu tô chapado, eu tô chapado, eu sou louco fora Na outra, na outra, na outra Eu tô chapado, eu tô chapado, eu sou louco fora Ela brotou, não queria outra vida Vai foder, vai foder, deixa pra dona de ousadia Vai foder, vai foder, deixa pra dona de ousadia Os sons e mensagens, a polo do JTJ, a patenta concorrência A Rádio Anissa Vai, MF Silva, tá a cara do sucesso